Urbanização em favela paulista é piloto de um projeto de remodelação de favelas pelo país. Demolição de barracos para dar espaço a casas no mesmo local, mantendo as raízes familiares, foi iniciada hoje. A demolição do primeiro barraco da favela Marte contou com aplausos dos moradores. A manifestação de alegria faz sentido, porque esta favela integra um plano piloto nacional de reurbanização de favelas pelo país. Mais de 240 famílias se cadastraram. Elas deixarão por 20 meses este local para casas provisórias, em outro ponto da cidade. Durante este tempo, o barraco marcado será demolido, dando espaço a uma casa no mesmo local. As ONGs Gerando Falcões e as Valquírias contam com lideranças dentro da comunidade e parceiros, que ajudam desde o diálogo com o Estado a organização dos documentos das famílias para a nova moradia. É um trabalho que a CDHU já está em parceria com a Gerando Falcões há um bom tempo, fazendo o cadastramento das famílias para que não haja novas pessoas inseridas no contexto da favela. A demolição começou pelo barraco mais vulnerável da favela Marte. A partir de agora, durante o mês de julho, os barracos serão demolidos por ordem de demarcação anotada, até todos serem derrubados para o início da construção das casas no mesmo local, mantendo as raízes familiares. Não é um processo só de reurbanização, não é desfavelamento, pelo contrário. O nome continua sendo favela, mas dessa vez é uma favela diferente. As crianças que cresceram aqui, durante esses cinco anos que eu estou aqui, e elas estão tão acostumadas aqui que dizem, mãe, eu não queria sair daqui. Murilo Antunes é residente da favela Marte. O estudante de 13 anos conheceu o Vitor Natureza, fotógrafo da favela desde 2016, pelas Valquírias. O garoto se apaixonou pela fotografia. É bom tirar foto, né? Aprende um pouco com o Vitor Natureza. Comecei a vir mais aqui justamente por causa do projeto. O Murilo começou a vir conversar mais comigo, perguntar o que eu estava fazendo com a câmera. Murilo, bom aluno, teve uma responsabilidade hoje. Fotografar a visita do governador e postar no Instagram oficial da favela Marte. Enquanto a Prefeitura e o Estado realizam as obras, eles vão ficar em mais de 200 imóveis que foram alugados pela Gerando Falcões em toda a cidade, mas não vão perder o sentimento de comunidade, de unidade, vão continuar se reunindo. Depois que a Prefeitura e o Estado realizarem as obras, eles voltam para cá. Onde entra o poder público, o governo de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Rio Preto e as ONGs. Eu acho que unidos tem mais sabor. Paulo Júnior para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.